Olha, gente, agora, né, terminei a carreira anterior, que foi todinha de pontos altos fechados, e agora vamos dar início aqui ao bico. Gente, vou trabalhar aqui, olha, com essa cor um pouquinho mais escura do que o turquesa, essa cor aqui é o arbante número 6, né, cor azul petróleo, tá? É, na verdade, eu queria estar colocando aqui o azul marinho, né, que ele é bem mais escuro, quase preto, e ia ficar muito lindo aqui nesse degradê. Mas fica, gente, muito escuro, né, pra mim tá passando pra vocês, fica difícil pra vocês visualizarem os pontos, portanto, eu vou estar utilizando essa cor. Tá? Por esse motivo, pra facilitar a visualização pra vocês. Então, vou começar aqui, olha, na parte reta do meu trabalho. Tá vendo o que a gente tem? Se você reparar bem, ficou tipo uns espacinhos aqui, olha, de quatro em quatro pontos altos, aqui na parte reta, a gente tem esse espacinho. Então, em cada espacinho desse é onde eu vou fazer um ponto baixo, tá? Então, coloquei aqui o meu fio, vou fazer duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou pular esses quatro pontos altos, venho direto nesse próximo espacinho, e vou fazer ponto baixo aqui também. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes, pulo os quatro pontos altos, e no próximo espacinho faço ponto baixo. E vou trabalhando essas alcinhas, gente, sempre com cinco correntinhas, tá? Em toda a parte reta. Chegando aqui na parte oval, eu vou mudar um pouquinho, por quê? Porque aqui, olha, a gente pulou quatro pontos altos. Aqui vai permanecer o cordão de correntes com cinco correntinhas. Portanto, ao invés de pular quatro pontos altos, eu vou pular três, tá? Pra ele ficar mais pertinho, tá, gente? Pulei um, dois, três. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular mais três pontos, no quarto ponto alto eu vou fazer outro ponto baixo. E assim por diante, tá, gente? Aqui vai ser sempre mais perto um pontinho antes eu faço o ponto baixo. Toda a carreira feita com alcinhas, tá? Só pra lembrar pra vocês, gente, quando finalizar a carreira, eu peço que vocês contem a quantidade de alcinhas que você tem. Não importa a quantidade, gente, mas o que realmente importa é que precisa ter números pares, tá? Precisa ter uma quantidade de números pares. Não pode ser número ímpar, porque senão vai faltar ponto lá no final, tá? Então, faço aí o de vocês. Vou fazer o meu aqui. Quando finalizar a carreira aqui, eu volto com vocês a passar como vai ser feito aqui na próxima carreira. Gente, encerrei a carreira. Agora, vamos juntos aqui para a próxima carreira. Vou caminhar aqui, olha, eu vou fazer dois pontos baixíssimos aqui até eu chegar na terceira correntinha, tá? Olha, cheguei aqui na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro, tá? Sempre na terceira correntinha, gente. Vou subir duas correntes para formar meu primeiro ponto alto e vou fazer mais três pontos altos aqui, olha, nesse mesmo espaço. Feito quatro pontos altos, uma corrente de separação, venho direto, olha, no primeiro, no segundo, direto aqui dentro do terceiro ponto alto, do terceira correntinha. E vou trabalhar nela mais um total aí de quatro pontos altos. E vou trabalhar assim, gente, por toda a carreira, tá? Não importa se é parte oval, se é parte reta, vou trabalhar sempre pulando uma correntinha. Se caso aqui na parte oval você notar que tá ficando puxado, que tá enrolando, você pode ter colocando até duas correntes de separação aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui minha carreira, volto com vocês na próxima para passar a explicação aí. É, pra vocês continuarem no trabalho de vocês. Então, gente, olha, terminei essa carreira, né? Agora, vamos continuar aqui para a próxima carreira. E vamos fazer assim. Unir aqui com ponto baixíssimo pra finalizar. Aqui, gente, eu tenho um total de quatro pontos altos na carreira anterior. Então, eu vou subir duas correntes pra formar meu primeiro ponto alto. E no mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto alto. No segundo ponto alto, eu vou trabalhar nele mais dois pontos altos no mesmo lugar, olha, no mesmo espaço. No terceiro ponto alto, eu vou fazer da mesma forma. Dois pontos altos no mesmo lugar. E no quarto ponto alto, eu vou fazer do mesmo jeito, gente, com dois pontos altos. Então, olha só, a lógica pra vocês entenderem melhor, pra vocês memorizar. Quatro pontos altos na carreira anterior. Nessa carreira, eu trabalho dois pontos altos em cima de cada ponto alto. Totalizando o que? Um total de oito pontos altos, ou seja, o dobro daqui. Uma corrente de separação apenas. Aqui, gente, olha, eu tenho, no próximo bloquinho, eu tenho quatro pontos altos. Então, eu venho aqui, olha, entre o segundo e o terceiro, tá vendo? E faço um ponto baixo. Uma corrente novamente, venho no próximo bloquinho. Dois pontos altos no primeiro ponto. Dois pontos altos no segundo ponto alto. Dois pontos altos no terceiro. E dois pontos altos no quarto ponto alto. Novamente, uma corrente de separação. Nesse próximo bloquinho, eu pulo dois pontos, venho entre o segundo e o terceiro ponto, faço ponto baixo. Uma corrente. E no próximo bloquinho, novamente, oito pontos altos. Vou fazendo assim, gente, por toda a carreira, tá? Tanto na parte reta, quanto na parte oval, não vai mudar nadinha, gente, tá? Então, pra vocês entenderem melhor. Em um bloquinho desse, trabalho oito pontos altos. E o próximo, eu uso apenas para vir bem aqui no meio e fazer o ponto baixo. Tá? E vou trabalhando assim. Por isso que ali atrás, eu falei pra vocês que a gente precisava de um número par, tá? Pra dar certo por esse motivo. Porque você usa dois aqui pra tá fazendo um detalhe do bico. Tá bom? Então, vou terminar minha carreira. Volto com vocês já. Eu termino essa carreira, corto o fio, arremato e vou usar, gente, esse fio na cor cru novamente. Pra tá fazendo o detalhe aqui do acabamento, tá bom? Olha, gente, já peguei aqui o fio na cor cru. Eu escolhi essa cor porque eu quero que dê realmente aquele destaque aqui na finalização do meu trabalho, tá? Então, você pode tá escolhendo qual que é uma das cores, né? Dessas outras cores aqui também. Ou o mescladinho também, dos squares, fica bem legal, tá? Mas, vamos lá, então. Venho aqui, olha, em qualquer parte aqui desse leque maior, né? Vou vir aqui no segundo ponto alto, tá, gente? Vou colocar aqui um ponto baixo. Uma corrente de separação, só pra ele ficar crespo, tá? Eu preciso que ele fique crespo, eu não quero que ele fique lisinho. Só o detalhinho mesmo, tá? Pra ficar bonitinho. Ponto baixo no próximo ponto. Uma corrente, ponto baixo, uma corrente, ponto baixo, uma corrente, ponto baixo. Vou fazer isso, gente, por oito vezes, né? Porque são oito pontos altos. Então, feito isso, eu venho aqui, olha, nesse ponto baixo aqui que eu fiz e faço ponto baixo. Então, gente, olha, eu vou pegar aqui três fios na minha agulha, porque eu vou precisar fazer aqui um ponto alto triplo, tá? Então, eu venho aqui, olha, uma corrente antes de chegar nesse próximo bloquinho. Vou pegar aqui, passar a agulha aqui, olha. E vou pegar o fio, vou dar uma alongada aqui, tá? Vou puxar e vou passando aqui, fazendo ponto alto triplo. Terminou, mais uma vez, olha, eu peguei mais três voltas de fio aqui na minha agulha. Venho aqui, olha, um ponto, uma correntinha antes desse último bloquinho, tá? Venho aqui, olha, por cima, dou uma alongada e passo aqui a agulha, gente. Tá? E terminando aqui, olha, eu venho aqui nesse último ponto, né? No primeiro ponto, aliás, faço ponto baixo, tá? Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, dar uma ajeitadinha. Olha como ficou. Ponto baixo, corrente, ponto baixo no próximo. Corrente, ponto baixo, corrente. E assim por diante. Vou fazer novamente assim por oito vezes, né? Nos oito pontos altos, vou fazendo assim. Vou fazer mais rápido até chegar aqui, gente, porque eu acho que aqui é super fácil. Então, a parte mais, assim, complicadinha é esse ponto cruzado aqui, tá? Esse ponto alto triplo. Feito o ponto baixo aqui, eu vou pegar três voltas de fio na minha agulha. Venho primeiramente aqui, olha, uma correntinha antes desse detalhe aqui, olha, desse bloquinho, né? Vou puxar, vou passar aqui dentro, dou uma alongada aqui pra não ficar repuxando. E vou fazer aqui o ponto alto triplo deitado, tá? Novamente, olha, mais três aqui. Venho aqui um depois, uma correntinha depois desse bloquinho, né? Vou pegar o fio, dou uma alongada aqui inicialmente. E passo aqui, olha, de dois em dois até formar meu ponto alto, tá? Triplo. Venho aqui e continuo de novo aquela mesma sequência. Ponto baixo, corrente, ponto baixo, corrente. Deixa eu mostrar como ficou. Olha, gente, tá vendo? Fica um detalhe muito lindo, gente, na peça, tá? Agora, é só vocês fazerem aí o de vocês. Vou terminar aqui, arrematar e vou deixar na sequência aí, né, uma foto ou vídeo aí dele prontinho pra vocês verem, tá? Se tiver dúvida, volta o vídeo, assiste aí quantas vezes for necessário pra vocês conseguirem fazer essa parte aqui, tá? Tchau. 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 Tchau.